Estamos aqui em mais um episódio de Drill e eu estou com o Will, ele tá lá no ninho, já tô indo aí Will. Beleza, mano. Tô esperando aqui você, Russell, que os ovos aqui já estão quase prontos. Já estão? Opa, finalmente, então, saí aqui. Dá uma olhada nesse ninho. Caraca, velho, tá cheio, tá turbinado. Eu tô vendo alguma coisa aqui, cara. Tem uma coisa aqui? Deixa eu ver. Eu tô vendo se mexer, eu acho, eu não sei, mano. Eu não tô vendo nada, cara, só tô vendo o ovo ali. Talvez eu esteja louco. Eu juro pra você que eu tô vendo se mexer. Oh, foi. Olha, só nasceu, já tá até batizado o nome, ó, Falcão. Eu sabia. Eu sabia que eu tinha... Puxou tudo pra mim. Caraca, igual, velho. Puxou tudo pra mim. Não, puxou nada de mim. Com certeza, importante que tem saúde, né, meu? Esse filho aqui é meu mesmo? Tá zoando. Com certeza, é legítimo, legítimo. Ah, sei. Aham. Tá bom, então. Filhotinho, você tá com fome, com sede. Se você precisar ir, você pode seguir a gente até o laguinho ali embaixo. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele tá comendo, eu acho. É, ele deve estar descansando no ninho. Ô, ô, Russell, por falar nisso... Oi. Que barulho foi esse? Ih, rapaz. Eu não sei. Tô ouvindo alguns dinossauros no meio da mata. Pois é, foi aqui embaixo, na real. Eu acho que era um ava. E eu preciso tomar água. Tá, pode descer então. Vai lá e desce e eu fico aqui com o filhotinho. Pode ir. Tá, perfeito. Tô indo lá. Vai lá. Eu também vou precisar, mas daí eu te espero. Não tem problema. Tá. O filhotinho aqui quer dar uma de explorador. Já tá saindo do ninho. Volta pro ninho, rapaz. Volta pro ninho, ué. Só não dou um grito aqui porque... Né? Chamar a atenção dos bichos. É mesmo, ué. E aí, tá tomando água? Acabei de chegar no lago. Tô dando uma olhadinha aqui, mas parece que tá tudo tranquilo. Beleza. É, tá bem calmo mesmo. Não tô escutando nada. Eu vou utilizar o meu faro aqui pra localizar alguma comida. Deixa eu ver. Eu não sei se tem aqui em volta. Eu acho que eu comi tudo. O restante tá tudo no ninho, regorbitado. É. Exatamente. Ah, mas tem aqui, ó. Ah, perfeito. Tem, tem, tem. Tá tranquilo. Tá de boas. Filhotinho, pode comer aí, filhote. Tem 300 de comida no ninho. Tá cheio. Tudo vomitado. Que nojo. Credo. Regorbitado, na verdade, né? Eu acho que é muito agressivo o vomitado. Sim, demais. Tá, já dá pra ir? Já, já pode vir. Eu já estou voltando pro ninho. Beleza, o filhote tá ali e eu tô indo lá tomar água. Valeu. Dá um high-five aí. Foi. Ah, bati a cabeça na árvore. Que burro. Dá zero pra ele. Tá, eu vou descer aqui. Bora lá. Acho que é pra cá, ó. Ali, tô vendo. Beleza. É, cheguei aqui no laguinho. De fato, tá bem silencioso. Não tem nada mesmo. Acho que aquele grito, de fato, deve ter sido de algum... Tipo, Ava, Ceratops, Psitaco. Porque geralmente eles estão em tudo que é lugar, né? Sim. Tem um Dilo aqui. O cara apareceu do nada, velho. Nem tinha visto ele. Vou ameaçar. Ele mandou amizade. Mandou amizade, então. Aí, ó. Tá ouvindo? Ai! Que susto, velho! Ai, socorro! Corre, Will! Corre! O que foi? Corre! Que Dilofossauro? Dilofossauro! Corre, corre, corre! Vem pra toca, vem pra toca! Eu tô indo. Corre pra... Ah, morri. 20 minutos depois. Bom, eu acabei renascendo aqui agora como meu próprio filhote. Já que a gente acabou sendo devorado, né? Pelos Dilofossauros. Uau! Russell! Você é gêmeo do Falcão! Né? Olha só. Meu Deus! Meu Deus! Vocês são os filhos mais maravilhosos do mundo. Que lindo! É impressionante. Quem diria? Como eu sou uma mãe que faz filho bonito. É? Sou igualzinho. Pior que eu sou igualzinho a ele mesmo. Tô olhando aqui. Sim. Sou idêntico. Agora a gente vai ter que tomar cuidado, né? Porque tem Dilofossauros aqui em volta. Eles tão com a minha carcaça logo ali. Exatamente. O lance é que os Dilofossauros, eles comem que nem um passarinho. Então, por mais que a carcaça seja pequena, eles vão demorar pra finalizar. E olha só, Russell. Aqui tem uma nova toca, ó. E ela tá bem camuflada. Muito bom. Perfeito. Tem até um tronquinho aqui, ó. Ih, tá bem camuflada. Vou entrar aqui, ó. E foi. É um design na arquitetura dessa toca aí. Eu sou praticamente um Oscar Niermaier do mundo pré-histórico. Mas que lugar desolado. Realmente, ó. Tô olhando aqui, ó. Nossa. Bem bonita. Tem até uma tonalidade escura aqui que eu tô vendo diferente. E olha só, que bonita. A família inteira tá reunida aqui dentro. Família inteira, olha só. Caraca. Sinto falta do meu corpinho anterior. É, vamos sair aqui então. Dar uma exploradinha. Até que eu sou rápido, cara. Pequeno. Pois é. Bom, tem comida no ninho. E se vocês tiverem sede, vocês podem falar que aí a gente vai dar uma andada até o riacho. Só que... Beleza. Eu acho que eu vou ter que fazer um outro caminho pra evitar esses dilofossauros. Pois é. Eles tão por aqui, ó. Até vou dar uma olhada pra ver se eu encontro eles. Já que eu sou pequeno, eles não vão enxergar, né? Então, tô safe. Mas eu não quero me aproximar muito também. Eu não sei exatamente onde eles estão. Cuidado aí. Tô dando uma corrida aqui só pra averiguar. É, de fato, eu não sei se eles tão por aqui ainda. Sumiu! Olha, eu tô ficando com fome agora e um pouco de sede. Na verdade, não chegou a descer. Mas como é que vocês tão aí? Bom, olha, pelo rugido aqui do... Rugido, não. Caraca, leão. Grito aqui do Falcão, o Pio. Ele tá com sede. Então é melhor a gente dar uma chegada lá. Agora, temos um problema. Vocês vão indo na frente. Vocês podem seguir reto. Eu vou ficar olhando pra ver se esses dilofossauros ainda estão na região. Beleza, então. Tô seguindo o Falcão aqui. Conceito de estratégia. Ah, tem uma outra coisa. Eu não sei se aqueles dilofossauros conseguiram me acompanhar na corrida. Pode ser que eles estejam ali no lago ainda. E não acharam o meu corpo, entendeu? No meio da floresta. Verdade. Pode ser. Então cuidado. Tô correndo aqui. Falcão tá lá na frente e nem me espera. Apressado, né? Esse meu filho e irmão. Meu filho e irmão, literalmente. Literalmente. Realmente. Vocês já tomaram água? Sim, já. Já tomei, já. Ah, beleza, então. Tô aqui, ó. Pronto. Tô 100%. Eu vou deitar um pouquinho só pra descansar. Aí eu já sigo. Eu tô aqui 0,32. O filhote está... Esse filhote aqui está pulando. Ah, acho que ele deve estar com fome. Vixe, rapaz. Já sei. Já sei. Olha, filhote. Tem um aqui, ó. Cuidado que foi por aí, hein. Exatamente, é. Tem que tomar cuidado que... Oh, meu Deus. O que foi? O que foi? Eu acho que ouviu alguma coisa. Eu acho que ouviu alguma coisa. Tu ouviu? Não, deve ser coisa da minha cabeça. Deve ser coisa da minha cabeça. Eu sou louco. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Tá, eu vou comer aqui, ó. Eu nem preciso, mas, né? A gula fala mais alto. Pois é. Caraca, eu nem consigo comer, velho. Já comi tudo. Os drills são sacos sem fundo, apesar do pouco tamanho. É. Dá pra se dizer que sim. Bom, galera. Já tá ficando de noite agora. E eu já vou poder dar grow. Vamos lá. Pronto. Aí, ó. 04D07. Perfeito. E eu tenho que tomar água, Will. Beleza. Vamos lá de novo, então. O Falcão tá ali no meio do mato, né? Descansando. Mas é natural, né? O filhote, quando cresce, vai sentir mais fome e mais sede. É muito natural. Ih, rapaz. Tirar o nosso Arorex. Adulto ainda. Ok. Só pelo som. Isso não é um bom sinal, definitivamente. É mesmo, é? Foi da onde, velho? Acho que foi daqui, ó. Meu Deus. Eu não tenho certeza. Ou pra lá. Eu espero que o Falcão fique ali. Ele deve ter ouvido também. Deve estar se escondendo. Tá paradão. Tá embaixo da árvore camufladaço. Uma tádiva dos ninjas. Eu tô vendo ele, velho. Ali, ó. Eu sabia que era por ali. Ali tem ele. É meio amarelo e branco. Tá vendo? Eu não tô vendo nada por enquanto. Ele deve também ficar camuflado. Vou ameaçar? Agora eu vi. Mentira, eu não vou não... Sem querer eu ameaça aí, velho. Eu vou correr pra cá. Bora, bora, bora. Ele deve estar descendo pra tomar água no lago. Ah, ele tá em posição do e-bote, velho. Ele tá olhando pra nós. Será que ele me viu, hein? Impossível, velho. Impossível ele ter me visto. Não. Meu Deus do céu. Ele tá ali no meio do mato. Meu Deus do céu, Berg. Ele tá agachadinho, ó. Tá. Fica escondido. Camufla em algum lugar. Camufla em algum lugar. Tô, tô, tô. Eu vou tentar chamar a atenção dele pra... Beleza. Ó. Tô dentro do tronco aqui, ó. Acho que ele vai passar em cima de mim. Porque ele tá vindo pra cá. Cadê? Eu vou ameaçar, mano. Eu vou ameaçar. Eu vou ameaçar a minha cabecinha ali fora. Eu vou ameaçar esses filhotes e vou proteger. Boa, boa. Chama a atenção dele. Vou proteger meus filhotes até o final, velho. Boa. Eu tô camuflado, olha. Ó, o que foi isso? Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Meu Deus. Achei, 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 achei. Olha ele ali, ó. Nossa, olha ali. Não, eu tô preso. Corre, corre. Nossa, ele passou, velho. Não. Ele passou. Eu tô travando. Corre, corre. Corre, corre, corre. Cara, ele passou mordendo aqui do nosso lado. Caraca, ele nem me viu, eu sabia. Tava dentro do tronco. Onde é que ele foi? Ele tá descendo, parece. Tá descendo? Beleza, perfeito. Eu acho que, na verdade, nós só estávamos realmente no caminho dele. Ele deve estar descendo pro lago pra tomar água. Ah, beleza. Aí, ó, muito bom. Cara, menos mal. Muito bom. Caraca, velho, sério. Eu ia espantar esse tiranossauro corrigido do Drill? Ameaça Drill. Ameaça de Drill, meu. Quem é um tiranossauro perto da mamãe Drill? O maluco é brabo. Isso aí, cara. E, bom, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado dessa série de dois episódios. Eu até cresci aqui como um outro Drill, olha só. E muito obrigado, Will, por ter participado. Um abração. Não esqueça de passar no canal dele, que vai estar na descrição, claro, com certeza. E também não esqueça aí de, principalmente, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais e tchau. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.